Enquanto muitos bairros de verão registram falta d'água, outros convivem com desperdício. Este é o problema de moradores do Jardim Procópio, que reclamam de um vazamento há mais de dois meses na rua Guerino Massari. E Ana Luísa Max tem mais informações. Ana, mais um desperdício de água por aí, né? Boa noite. Isso, Zanuelo, boa noite pra você e a todos que assistem ao Jornal da Clube. O problema fica bem na calçada da casa da dona Wanda. Olha só, ela me disse que a água escorre por aqui 24 horas por dia. E eu vou conversar com a Edna, que é a vizinha dela e está revoltada com essa situação, né Edna? Boa noite pra você. Boa noite. É muito revoltante, causa indignação ver um volume de água que está correndo aqui desde o começo de julho. E várias vezes ligou pro Daerp, tem um protocolo e a resposta é sempre que estão vindo consertar. Só que não vem. E não é plena seca. A gente economiza água, vê um desperdício desse tamanho com o maior descaso do Daerp. Você me disse também que tem terra saindo junto da água, tem esse transtorno. Tem bastante terra saindo da calçada, o que pode causar uma erosão ali na hora que a pessoa, que a filha dela entrar com o carro, o portão pode cair. Porque são 60 dias de água correndo 24 horas. Já chegou a faltar água em alguma casa por aqui? Já diminuiu o fluxo de água da casa dela para as demais aqui. No horário de pico, diminui o fluxo de água sim. E quando é pra economizar, vocês têm que economizar? Quando é pra economizar, a gente economiza, não lava calçada, faz de tudo. Porque a água é um bem precioso, não lava carro, não faz nada que desperdice. E você assistir 24 horas esse desperdício, causa indignação em todos que passam aqui. E por enquanto você me disse que essa água está até, a quantidade está menor durante o dia pior. Realmente, agora nesse período está pouca água, mas de manhã forma um chafariz ali na calçada. Vários pontos de vazamento, não é um ponto só. Edna, muito obrigada pela sua participação. Bom, nós entramos em contato com o Daerp para saber quando esse problema vai ser resolvido. E eles ressaltaram a importância de registrar as reclamações pelo 115. Eles disseram que só foi feita uma reclamação no dia 21 de agosto, diferente do que os moradores aqui dizem. Bom, independentemente disso, é vazamento de água limpa. Nós cobramos o Daerp e eles disseram que vão mandar uma equipe até aqui na quarta-feira para realizar o reparo. Eu volto com você, Zanuelo. Ok, Ana, que mostrou hoje mais um vazamento de água. A senhora Edna e os moradores aí do Jardim Procópio esperam que essa situação seja resolvida o quanto antes. Aninha, até já.